Seja bem-vindo ao ADM Brasil, um canal do CRRJ, por onde o CFA também divulga as suas ações. Ao nosso lado, o presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui no Conselho Regional do Rio de Janeiro. Prata da Casa, já faz parte aqui do Conselho. Que bom. Claro, me sinto absoluta. A minha identidade está aqui, meu DNA também. Muito bem. E Wagner, o Rio de Janeiro tem recebido muitas apresentações sobre o índice CFA de governança municipal. E já foi apresentado em Cabo Frio, Volta Redonda e Niterói recentemente. Qual o levantamento que o senhor faz de todas essas apresentações? Quais benefícios tem trazido para os municípios ou pode trazer futuramente? Esse é um instrumento, é uma contribuição que o Conselho Federal faz aos administradores municipais para se valerem desse instrumento, para melhorar o diagnóstico de sua gestão, comparativamente a alguns demais outros municípios. Portanto, é uma contribuição do Federal a melhoria da gestão pública. Ao invés de termos um observatório que fica se caracterizando pelas críticas, pelas observações mordazes, que é muito comum se fazer isso, tem o seu papel, tem a sua contribuição, o caminho do Conselho Federal, pelo seu observatório, vamos dizer assim, de políticas públicas e de políticas em geral, é no sentido de oferecer contribuições aos protagonistas, no caso, aos prefeitos municipais, para que eles se valham desse instrumento para melhorarem a sua gestão. Nós temos um outro agora que foi iniciado, que é muito importante, que está na mesma linha, que é o sistema de governança e gestão de águas e esgotos nos municípios. Significa que nós temos um diagnóstico preciso hoje, sobre 5.600 municípios, em 70 variáveis de gestão, que marcam efetivamente como é que vai a gestão municipal em relação à questão de água e esgoto, em diversas variáveis. Esse seminário, esse diagnóstico, essa ferramenta, recentemente desenvolvida à luz e à semelhança do índice de governança municipal, que é mais geral, nós estamos especializando agora com água e esgoto, foi lançado agora na última reunião, semana passada, na Assembleia de Presidentes do Conselho Federal de Administração, com todos os regionais. Mas nós já tivemos uma reunião com a superintendência de Sudeco, com a presidência e com os diretores da Sudeco. Estamos tendo, no dia 29, uma reunião com a 72ª reunião de Recife dos prefeitos de todo o Brasil, onde vai ser apresentado também, não só o índice de governança municipal, mas também esse agora de governança e gestão de águas e esgotos. Portanto, estamos caminhando na direção de oferecer uma contribuição que facilite ao administrador municipal aprimorar o seu diagnóstico, comparativamente aos demais, das suas práticas políticas, enfim, o que dá certo no lugar, por que os meus municípios estão dando errado. Ô Wagner, a gente percebe um esforço do CFA em fornecer conhecimento para os administradores, para a gestão pública. Mas na sua visão, os administradores públicos, eles estão preparados para encarar esses novos desafios da administração pública ou ainda precisa de avançar um pouco mais? Veja, os administradores públicos brasileiros não são diferentes da sociedade que nós temos. Em verdade, o Estado brasileiro é doente, mas a gente tem que ver também que a sociedade brasileira também é doente. Quer dizer, quando o Estado é a nação politicamente organizada, reflete muito dessa sociedade que nós temos. As vicissitudes, as dificuldades, os problemas que passam pelo Estado brasileiro, portanto, na administração municipal também, existiram e existem também na sociedade. É muito fácil a sociedade brasileira apenas acusar o resultante disso, que é o Estado. Mas esse Estado é constituído à imagem semelhante da sociedade que temos. É preciso também tratar a sociedade. O senhor fala sobre essa questão do índice de governança municipal desenvolvido pelo CFA, também sobre o sistema de governança e gestão estratégica de água e esgoto, mas também a um observatório de egressos da área de administração. Como está funcionando o CFA e quais os resultados? Esse não foi lançado ainda, José, mas está no final, já está pronto. Está apenas nos detalhes finais, nas correções definitivas, para que a gente possa lançar. E como toda ferramenta, como todo processo, ele está sempre sujeito a melhorias permanentes. Em verdade, este é o sonho dourado de toda instituição de ensino. Eu diria até do MEC, eu não diria só de administração, de todos os cursos saberem aonde estão os seus egressos. O aluno se forma em medicina, em direito, em contabilidade, em administração, enfim, em todos. A faculdade quer saber se esse aluno está bem no mercado de trabalho, uma vez formado. O que nós estamos fazendo, foi um projeto piloto que está concluído, depois vamos caminhar para convênios com as universidades, com instituições de ensino em geral. Nós pegamos todos os quase 400 mil registrados no Conselho Federal de Administração, portanto, registrados nos regionais, que nós chamamos de cadastro nacional, e trabalhamos com todos esses nomes. De tal sorte que eu sei, por exemplo, quem está trabalhando aonde? em indústria, em comércio, na área terciária, na área de serviço, as rendas, os níveis de renda, quem não está trabalhando, quem está desempregado, quer dizer, o sistema de big data permite isso. A correlação entre o tempo de formado e o tempo de registro, quer dizer, quanto tempo a pessoa demorou para registrar, é todo um diagnóstico absolutamente completo, de tal sorte que nós saberemos, já sabemos do nosso universo, não é uma pesquisa, é trabalhando com o universo, com todos. Até para ficar uma notícia que eu não diria que é alegre, mas é triste, triste em primeiro lugar, porque tem 668 administradores registrados no nosso sistema, no Brasil todo, que precisam de Bolsa Família. Nós fomos olhar a renda dessas pessoas. A metade, vamos dizer assim, 50% praticamente, realmente não tinha nenhum vínculo de nenhum tipo de emprego, portanto, eles são pessoas que se formaram, que estão registradas no Conselho, e que efetivamente precisam para sobreviver de Bolsa Família. Mas tem uma outra metade, Josué, que é muito grave. São 300 e poucas colegas, que estão registrados no Bolsa Família, alguns ganham 7, 8, 9, 10, 14 mil reais por mês, e estão no Bolsa Família. O que significa que isto tem práticas indevidas na questão ética, e que nós, uma vez de posse disso, o Big Data, mais uma vez, nos informa, nós vamos ter que tomar providências nos conselhos regionais respectivos. É apenas para ilustrar a força desse instrumento, que é o Observatório de Egressos, que toda a faculdade, de qualquer curso, gostaria de ter, e que o MEC gostaria de ter. Eu prometi ao secretário de Ensino Superior do MEC, que até dezembro nós concluiríamos isso. O programa está concluído, agora nós queremos lançar a nível nacional, logo quando tiver o começo do ano. Na primeira plenária de janeiro, que vamos realizar na profissão, os conselhos e tudo, nós vamos lançar formalmente o Laboratório de Egressos. Aí temos o índice, 20 anos em 2 mesmo. Eu não diria só isso, não. Acho que já está 20 anos em 6 meses. Porque, olha, agora 10 meses. Porque a gente já fez o Índice de Governança Municipal, que era um modelo antigo, que foi inaugurado em dezembro de 16, e que nós demos uma outra versão, está se aplicando uma nova versão do índice. Tem o Índice de Governança e Gestão de Águas e Esgoto dos 5.600 municípios. E agora o Laboratório de Egressos, que dirá cada administrador aonde ele trabalha, que renda que tem, como é que ele funciona, as áreas, enfim, todo o perfil profissional desse administrador, o que é uma satisfação muito grande para as faculdades, quando eles estão vinculados, para saberem como é que estão esses colegas. E, infelizmente, muitos que também estão desempregados. O senhor fala sobre 20 anos em 2, mas há quem discorde, porque a expectativa, na verdade, a constatação é de que avançou-se 27 anos em um dia, segundo o administrador Hélio Tito, que é presidente do C.R.A. do Mato Grosso. que ele relata que, pelo sistema integrado de fiscalização e autoatendimento, dentro de um dia, foram feitas mais ações de fiscalização do que dentro de 27 anos. E eu queria que o senhor falasse sobre esse sistema. Essa experiência, que em verdade é a transferência da experiência de sistema de autoatendimento e fiscalização, feita aqui no Rio de Janeiro, está sendo transferido para os demais estados do Brasil. Agora, cada regional tem a sua peculiaridade, tem as suas características, portanto, os sistemas têm que se adaptar e se ajustar, como os técnicos gostam de dizer, se customizar. Em verdade, uma variável é permanente. Todos eles, claro, fazem, nesse processo de fiscalização inicial, muito mais fiscalizações do que fizeram em todos os anos anteriores. Foi aqui também no Rio de Janeiro, como foi, por exemplo, no Carro do Paraná. O Hélio teve um grupo grande, eu acho que 9 mil empresas foram fiscalizadas lá ao mesmo tempo, mas no Paraná foram 33 mil. Estão sendo fiscalizadas 33 mil ao mesmo tempo. Portanto, foi mais que o Rio. E o Rio foram 21 mil, quando nós começamos. E veja que o Paraná foram 12 mil empresas fiscalizadas ao mesmo tempo, mais do que no Rio de Janeiro, quando nós implantamos o sistema aqui em 2014. O Wagner, agora, mais do que uma mudança tecnológica, um avanço tecnológico, o senhor bate muito na tecla da mudança de mentalidade também. É verdade. O problema da mudança, ela depende de duas variáveis fundamentais, estrutura e comportamento. Os estruturalistas dizem, o sistema não muda porque não sabe como mudar ou porque não tem as ferramentas. Então, se você der as ferramentas, der as estruturas, der o sistema, vai tudo funcionar. Não é verdade. O sistema não muda, dizerão os vivencialistas. Os comportamentalistas. Porque o sistema não quer mudar. É falta de vontade. Mas, em verdade, o sistema não muda. Ora, tanto porque não tem estrutura, como também não tem comportamento, não tem atitude. Se essas duas variáveis não se conjugarem efetivamente, o sistema não muda. Porque o comportamento atrapalha a estrutura e a estrutura atrapalha o comportamento. Portanto, há que se intervir, não só na tecnologia, que por si só não faz nada, mas também no que é pior, na mentalidade, na atitude mental, nos comportamentos, nos conceitos, na teoria, porque nada mais prático do que uma boa teoria aplicada a essa realidade. E agora... As organizações, as organizações falam muito de tecnologia e se vangloriam muito disso. Mas, no relacionamento entre as pessoas, muitas vezes as tratam como se fosse a mentalidade do carro de boi. A gente sente isso todo dia e a gente pensa, quando a gente pensa que as organizações estão avançando, que as organizações vão para frente, elas dão passo para trás e muitas vezes mais passo para trás do que para frente. O processo de avanço deve ser um passo para frente, outro passo para frente, um passo para trás, está bem, mas quando você dá um passo para frente, três para trás, você fica dois atrasados. E aí a mentalidade começa a atrapalhar os instrumentos, as ferramentas, os processos, a estrutura. O que eu assisto mais, José, eu diria a você, depois de tantos anos de experiência, dirigindo organizações desde 23 anos, eu dirijo sem parar. O que eu vejo mais nas organizações, por onde passei, é o processo de decadência. As organizações não evoluem sempre. Elas vão para a decadência muitas vezes. Os impérios também. As organizações perdem o processo de avanço, de crescimento, porque vêm outras mentalidades, outra cultura, outros valores. E os vivencialistas acabam atrapalhando as estruturas e não sustentam. Porque uma não gera sinergia para a outra. Quer dizer, o sentido da história não é como Marx dizia. Não há um determinismo histórico para o avanço e para o progresso. O que existe muitas vezes nas organizações, a única lei da história se existir alguma, vamos dizer assim, e nas organizações também, é a decadência. As organizações, às vezes, são como ventiladores. Que você desliga o ventilador e, por movimento inercial, ela continua rodando. Mas por quanto tempo aquela ventiladora, aquela hélice, vai continuar rodando? Então, é preciso que você insira mais força, mais desenvolvimento, mais trabalho, mais esforço, mais comportamento e mais tecnologia. porque o sucesso é doce. E o que a lata do leite, a nata do leite, que é muito gostosa, porque eu gosto muito de nata do leite, mas ela é a primeira que azeda. É que está em cima. Acaba apodrecendo. E aqui, falando sobre essa questão de dar passos adiante, sem ficar dando muitos passos para trás, o CFA tem dado mais um passo com a questão da comissão de perícia do CFA. Eu creio que o senhor falasse também sobre isso. Essa é uma área profissional da maior importância para o administrador e atividades profissionais conexas da administração, tecnólogos em geral, outras profissões que são registradas no nosso sistema. Infelizmente, nós temos tido ao longo desses anos, todas e décadas, uma atitude muito tímida em relação a essa questão que é vital, fundamental para a nossa profissão e para a firmação do administrador e da área de administração em geral, das profissionais de administração em geral. Nós estamos participando no CONAP, agora que está sendo realizado hoje, inclusive, hoje é dia 27, 28 e 29, lá em Goiânia. E nós estamos com um belo estande lá e, surpreendentemente, para muitos, com dois conferencistas da nossa comissão. Nós temos uma comissão no Conselho Federal, que não é constituída de conselheiros, é constituída de especialistas de 12 estados, de 12 regionais, que constituem a comissão de perícia e administração judicial. e já concluíram, o primeiro documento que eles fizeram foi o novo manual de perícia, está certo? Da administração, já está pronto, já está sendo distribuído lá. Então, uma série de ações técnicas como esse do manual de perícia, de participação no CONAP, quando temos dois conferencistas, membros de nossa comissão, pela primeira vez na história da profissão, como palestrantes, um belo estande lá, uma bela participação e os colegas dois estão lá representando, portanto, a administração. Vamos trabalhar muito para que essa área, ao fim desse próximo ano, ele possa estar muito mais avançado do que sempre esteve. Isso não pode ficar só na mão de economista, de advogado e de contador, mas é sem tirá-los, porque eles também têm o seu espaço e sua importância nessa área, como tem na área de engenharia, como tem na área de medicina, porque a perícia abarca todo o universo da atividade profissional, dependendo da área de perícia, mas o administrador tem um papel fundamental nisso, temos muitos colegas que vivem disso, que atuam bem nisso, mas esse mercado é muito mais novável para a nossa profissão, se nós tivermos uma afirmação mais de ação política, de relações públicas, de relações institucionais, junto aos órgãos judiciais e também junto à afirmação da própria profissão, mobilizando a profissão para exercer esse mistério tão importante na área profissional. Nós estamos chegando ao final do nosso ADM Brasil, mas antes eu queria que o senhor falasse sobre a assinatura do convênio entre o CFA e a FGV pela questão da certificação profissional em administração. A gente tem, essa é um outro avanço importantíssimo que nós estamos fazendo, que é uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, é preciso que se compreenda que a Fundação Getúlio Vargas tem no DNA a própria profissão, a Fundação Getúlio Vargas é, em verdade, produto do DASP, é onde nasceu a nossa profissão Departamento Administrativo do Serviço Público que criou a Fundação Getúlio Vargas. Toda a linha de pensamento no Brasil primitiva na administração e afirmativa hoje na sociedade brasileira é o prestígio da Fundação, a importância como centro de pesquisa e acadêmico. Ao se associarmos o nosso interesse, nós estamos vinculando a Fundação que não é apenas uma academia, mas é uma instituição de ensino e de pesquisa fundamentalmente comprometida com o mercado. Ela não é só acadêmica, ela é também acadêmica, mas ela é uma instituição voltada para o mercado. E o que nos interessa é uma certificação profissional muito orientada para o mercado, para que isso dê mais prestígio, mais reconhecimento, agregue valor ao profissional que fizer inicialmente em cinco áreas, administração da produção, marketing, recursos humanos, logística e financeira. Depois dessas cinco virão outras áreas que agregue ao profissional um símbolo distintivo de ter a certificação profissional do Conselho Federal de Administração em parceria com a Fundação, que é a instituição de pesquisa e acadêmica que faz as provas e realiza as provas, mas o símbolo distintivo é do Conselho Federal de Administração. E agora, para encerrar mesmo essa entrevista, eu queria que o senhor Wagner Siqueira explicasse para o administrador profissional de administração a importância de ter essa certificação profissional. Veja, a certificação profissional em todo o mundo, não é apenas no Brasil, em algumas áreas, acho que a área médica é uma área muito desenvolvida na questão da certificação, mas em todo o mundo é a marca que distingue os profissionais competentes. Então, independente da escola que você vê, escola de alto prestígio ou escola de menor prestígio, quando você tem uma certificação que é reconhecida pelo mercado, isso é um símbolo fundamental de diferenciação desse profissional. O que nós estamos oferecendo aos colegas, independentemente de sua origem profissional, é a oportunidade dele disputar de igual para igual, porque vai agregar valor ao seu diploma profissional, ao seu registro profissional, à certificação profissional, nas áreas. Essas áreas, essa certificação, vale por quatro anos. Depois de quatro anos, ele poderá fazer outras certificações. De tal sorte que, na sociedade do conhecimento, na era do conhecimento, o profissional está sempre se certificando, atualizando os seus conhecimentos, se desenvolvendo, e tendo esse distintivo fundamental da competição diferenciada que esse colega poderá ter por ter essa certificação em relação aos demais, no reconhecimento do mercado. Daí porque a Fundação Getúlio Vargas e o Conselho Federal se associaram. Wagner, muito obrigado pela entrevista. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. São muitos temas a serem trabalhados, mas a gente se encontra no próximo ADM Brasil. Fique bem e até lá. Tchau.